Caso você fosse testemunha de uma qualquer situação de emergência que estivesse mesmo a acontecer à sua frente, você iria ajudar a pessoa que estava a precisar de socorro? Em termos morais, praticamente todos nós iríamos responder que sim. Mas a psicologia tem mostrado que nem sempre é assim. Numa noite de março de 1964, Kitty Janowicz chegava à Casa do Trabalho em Nova Iorque e foi atacada por um homem. 38 vizinhos vieram até à janela quando ela gritou aterrorizada. Mas ninguém a socorreu, apesar do agressor demorar cerca de 30 minutos até a matar. Esta história foi noticiada na época e causou grande sensação, sobretudo por aquilo que os jornalistas chamaram de indiferença perante o sofrimento dos outros, desumanização e insensibilidade moral. Mas será que foi realmente por isso que as pessoas não ajudaram? Após a divulgação desta notícia, dois psicólogos em particular, Biblatanei e John Darley, resolveram recriar algumas situações com o objetivo de estudar as nossas reações perante situações de emergência. E concluíram que o facto das pessoas poderem não ajudar os outros não está relacionado com desumanização ou indiferença. Até porque as pessoas tendem a ser sensíveis, por exemplo, em campanhas de recolha de alimentos ou mesmo dinheiro, com o objetivo de ajudar. De acordo com os autores em questão, existem outros aspectos que estão na base da decisão de ajudarmos ou não. Nomeadamente as características das próprias emergências, por exemplo, a circunstância da situação em si, que pode envolver ameaça até para a pessoa que vai ajudar. E também o facto das situações de emergência serem raras de acontecer à nossa frente e ocorrerem sem aviso prévio. Levando aqui muitas dessas situações, não saibamos bem o que fazer. Nem consigamos responder de uma forma pronta e imediata. Os autores falam também em escolhas que temos de fazer antes de efetuarmos alguma ação de ajuda. Como identificar que a situação é efetivamente uma emergência, determinarmos o grau de responsabilidade que temos em ajudar ou mesmo decidirmos como devemos ajudar. Isto porque muitas das situações são ambíguas e como tal podemos não perceber logo à partida que é uma situação de emergência. No caso de existirem mais pessoas a assistir, a atitude dos outros vai ter tendência a influenciar a nossa própria análise da situação. Por exemplo, se estivermos em algum sítio onde está a ocorrer uma emergência e outras pessoas que também estão a assistir não mostrarem preocupação nem fizerem nada, nós vamos ter tendência para julgar a situação como menos séria do que se estivéssemos sozinhos. Ou seja, correr a ajudar alguém que na realidade não está a precisar de ajuda e isto à frente de um grupo de pessoas vai criar-nos embaraço. Então, para nos ajudar a decidir, vamos analisar primeiro o comportamento dos outros. E o mesmo acontece em relação aos outros. Pode então dizer-se que as pessoas influenciam-se mutuamente na inação. Isto é, pode acontecer que ninguém ajude. No caso de conhecermos as pessoas que estão a assistir já é ligeiramente diferente, porque vamos ter tendência para conversar com eles sobre o que está a acontecer, se a situação é realmente grave, se alguém já fez alguma coisa e o que podem fazer para ajudar. Para Latane e Darly, se é reconhecido que o pânico numa multidão é contagiante, eles acreditam que a inação também o é. De igual forma, nas situações de emergência em que estamos sozinhos, vamos assumir toda a responsabilidade na ajuda porque só nós estamos ali para socorrer. Mas quando há mais pessoas a assistir, essa responsabilidade é repartida. E como tal, pode acontecer que ninguém tome a iniciativa porque ficamos à espera que sejam os outros a tomá-la. É muito provável pensarmos que certamente existirão ali pessoas mais competentes que nós para ajudar ou que alguém vai fazer ou até já fez alguma coisa. Por tudo isto, quer a influência social, quer a difusão da responsabilidade, parecem estar na causa da inação de um grupo de pessoas que assistem a uma situação de emergência, podendo causar o que é chamado de bystander effect, ou, traduzindo à letra para o português, o efeito despetador. Apesar da notícia com que começámos este vídeo ter sido, de certa forma, desmentida, e a teoria e explicações dadas por Latane e Darly também já terem sido alvo de críticas, a verdade é que este fenómeno continua a ser um dos construtos mais robustos e um dos pilares da psicologia social. Subscreva o nosso canal para ver mais vídeos. Deixe o seu like e partilhe. Ajude-nos a crescer. Muito obrigada e até o próximo vídeo.